E aí, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai fazer um DIY de Natal, e melhor ainda, DIY de Natal com Harry Potter. Gente, vocês pedem muita coisa de Harry Potter nesse canal. Praticamente em todos os vídeos que eu posto, alguém fala, faz alguma coisa do Harry Potter. Aí eu decidi unir aí essas ideias, esse clima natalino com o Harry Potter, pra fazer uma coisa bem linda e deixar o nosso final de ano ainda melhor. Então eu peguei uma árvore com a mãe do Fê, uma árvore pequenininha mesmo, porque eu queria decorar a lareira que eu fiz no último vídeo. Então pra quem não assistiu, e também pode ser que não entenda o que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem eu fazendo a minha lareira. E esses próximos vídeos aqui que eu tô fazendo no canal é pra enfeitar essa lareira, pra me implementar ali com alguns itens de Natal com o tema de Harry Potter. Então vai ter mais vídeo aqui no canal com esse tema de novo, tá? Pra mim terminar de decorar essa lareira. E tudo que a gente vai fazer hoje é usando só papel e bolinha de Natal normal. Então não tem desculpa pra não fazer. É tudo bem simples, só impressão de papel, de algumas imagens mesmo, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês tentarem fazer também, tá bom? Então bora comigo fazer esse DIY. Eu imprimi algumas imagens pra serem os nossos enfeites, então a gente vai começar recortando elas. Elas foram impressas em papel colchê 250 gramas, tá? E eu peguei essas imagens no Pinterest, essa cartinha foi a única que não fez muito sentido pra mim, mas eu só percebi quando eu tava recortando e colando ela, porque as laterais dela ficam abertas. Mas eu decidi usar mesmo assim. E aí E aí E aí E aí E agora eu vou fazer os furinhos nas imagens. E eu peguei aqui uma linha pra passar o furinho e poder dar o nó pra gente pendurar os enfeites. Agora eu peguei aqui essas bolinhas douradas e eu vou fazer os óculos do Harry e a cicatriz dele com a caneta marcadora. E agora tudo pronto. Vamos decorar nossa arvorezinha. Eu adoro essas árvores pequenininhas, mas ainda assim eu acho que ficaram poucos enfeites. Talvez eu faça mais alguns só pra encher ela melhor depois. Mas tudo bem facinho de fazer, viu gente? Dá pra decorar a árvore de vocês com o tema que vocês gostam e sem gastar muito. Tchau. 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 Esse carão tão fofinho, gente. Fala sério, olha isso. E eu achei que ficou pouca coisa ainda pra decorar essa árvore. Tudo bem que ela é pequenininha, mas ainda acho que tem que encher mais um pouco ela. Então eu vou ver se eu consigo fazer mais algumas coisinhas pra dar uma preenchida. E aí eu mostro pra vocês como que vai ficando, tá bom? Mas era essa a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também pra mim saber o que você achou. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.